Joga no craque egípcio, ele mata, domina, toca no Arnold, o chute, o desvio, é gol dos Reds! Gol! O Ederson, o Liverpool tá na frente, Salah segura e toca pro Arnold, um leve desvio ali. E aí o lance pra você ver de novo, aí ó, toca na cabeça do Ake.